Arte Fácil Olá crianças, vocês estão prontas para desenhar o sorvete mais gostoso do mundo? Então vamos começar! Desenhando formatos de gotas e agora vamos continuar desenhando esses formatos. Conecte com um retângulo. E agora nós temos um cone. Vamos dar um rosto para o sorvete. Os olhos. E um sorriso fofo. Vamos sinalizar o contorno. Sim, desta forma. Eba, é hora de colorir. Amarelo. Depois o verde. Um lindo rosa. Um lindo rosa. E a minha favorita roxo. Laranja para o cone. E pronto. Aqui está o sorvete mais gostoso. Tchau crianças. Espero que vocês tenham se divertido. Olá crianças. Olha o que temos aqui. Um carro de sorvete. Vocês estão prontos para desenhá-lo? Vamos começar. Comece com as rodas. Desenhe o carro. E o farol. A outra roda também. As lanternas. Vamos fazer o sorvete. Vamos fazer o sorvete. E a verdadeira mágica. O sorvete. Vamos fazer o sorvete. A janela da frente. E todos os pequenos detalhes. E por último, um grande sorvete em cima. Isso é para saber que o nosso carro de sorvete favorito está vindo. É hora de pintar, crianças. Vamos começar com rosa para o carro. A cor dourada irá ficar adorável nas janelas. E um pouco de cinza brilhante também. Verde brilhante para as rodas. Um pouco de marrom também. Azul claro para o interior. Azul claro para o teto. Vermelho para a lanterna e para o teto. Não se esqueça do farol. E vamos usar o verde para o teto também. E os deliciosos sorvetes com roxo, dourado e vermelho. Marrom para os cones. E vamos fazer de chocolate o grande sorvete de cima. Delícia! Rosa claro para o cone. E pronto! Olha! Aqui está o nosso carro! Para vender felicidade e deliciosos sorvetes. Espero que vocês tenham se divertido desenhando um carro de sorvete. Oi, crianças! Vocês não amam comer picolés? Vamos aprender a desenhar e pintar um picolé. Nós iremos começar desenhando o retângulo. E depois desenhe um retângulo menor debaixo do picolé. Ótimo! Agora desenhe um coração fofo no meio do picolé. Bem desta forma. Faça linhas pelo picolé. Não passe por cima do coração. Desta forma. Já está ficando bom, não é mesmo? Vamos contorná-lo. Sim, continue levemente. Desenhe alguns corações. Porque é para demonstrar o quanto amamos picolés. É hora de colorir. Vamos começar com o vermelho. Agora o laranja. Amarelo. Continue pintando. Você está indo bem. Uma cor verde bonita. Próximo, cor azul. Um lindo azul. Agora o azul escuro. E por último, violeta. Nós iremos pintar o palito de laranja. A cor rosa para o coração ficará ótimo. Você não acha? Vamos usar o rosa para os outros corações também. Nós estamos quase terminando, crianças. Aqui está o picolé. Delicioso e refrescante também. Olá, crianças. Eu amo aniversários. Vamos fazer um bolo de aniversário. Vamos começar desenhando a base. Um círculo com um quadrado dentro. E no meio, um grande formato circular. O nosso bolo está incrível. Vamos desenhar mais algumas linhas. Vamos fazer um monte de linhas e um monte de ondas. Eba! Algumas linhas para colorirmos com cores legais e brilhantes. E mais uma camada em cima. A cobertura, algumas linhas curvas e mais uma camada em cima. Uau! Esse bolo irá ficar ótimo! E que tal algumas velas? Faremos algumas linhas na vela. Duas! Duas velas! É hora de pintar com glitter! Olha esta cor prata para o suporte do bolo. Eu adoro essa cor. É tão brilhante! E um pouco da cor pêssego brilhante. Ótimo! E o roxo para algumas listras. O amarelo. Qual é a sua cor favorita? Verde? Rosa! Uau! Eu adoro a cor rosa do lado do verde. Vamos usar o turquesa? E também o pêssego. Olha esse pêssego! Agora vamos usar o marrom para cobertura. Porque é o nosso bolo arco-íris! E se fosse o seu aniversário? Que tipo de bolo você gostaria de ter? Um pouco de roxo brilhante. E com o amarelo, iremos preencher as mesmas partes que usamos antes. E o verde. Depois o rosa. Qual cor virá a seguir, você se lembra? Sim, é o azul! E para a cobertura, é claro, o marrom. Nós amamos bolo de chocolate. Uau! Este bolo parece estar uma delícia! Vamos pintar as listras novamente de roxo. Amarelo, qual vem depois? Sim, o verde! E qual vem depois do verde? Sim, isso mesmo! É o rosa! E o marrom para o chocolate! Foi fácil, não é mesmo? Vamos pintar as velas. Azul. E por que não? E as outras listras de vermelho. E é claro, com o amarelo para as chamas. E então, nós temos um bolo perfeito de aniversário. Parabéns pra você! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Olá, crianças! Para um delicioso abacaxi, desenhe em formato redondo e curvo. Para a coroa, desenhe três triângulos. Bem desse jeito. E o último passo, cubra o abacaxi com linhas curvas. E agora, vamos fazer o mesmo cruzando as linhas. Isso é muito divertido! Desenhar um abacaxi é muito fácil! Vamos para os toques finais. Fazendo mais triângulos na coroa. E pronto! É hora de pintar! Vamos começar com a cor dourada. Nós iremos fazer um divertido e colorido abacaxi. E agora, vamos usar o rosa. E agora o verde. Um pouco do rosto ficará muito bom também. O laranja irá ficar perfeito! E agora o azul claro. E não vamos nos esquecer do vermelho. Uau! Uau! Vamos usar o verde para a coroa. E agora o verde para a coroa. E agora o verde- E agora, vamos lá? Amém. E agora? Nós fizemos um ótimo trabalho! Uhul! Olha todas essas lindas cores! Um delicioso e lindo abacaxi! Espero que tenha se divertido! Feliz dia das bruxas para todos! Todos nós gostamos de comer os deliciosos doces de Halloween! Vamos desenhar e pintar! Primeiro, vamos desenhar o palito do primeiro doce! E uma caveira para o doce! Aqui irão os dentes, o nariz e os olhos! E algumas linhas de espiral para o bastão do nosso doce! Outro palito de doce e o rosto do Frankenstein! E o terceiro palito de doce com uma cara de fantasma! E um quarto palito de doce que parece uma abóbora esculpida! Mágica! É hora de pintar os nossos doces de Halloween! Roxo para o rosto do crânio! Amarelo para os olhos e dentes! E verde para o nariz! E um pouco de verde para o palito do doce e cor laranja! Está pronto o primeiro doce! Vamos usar um pouco de marrom para a cabeça do Frankenstein! E a cor dourada para os olhos! Verde para o rosto! E rosa para a boca! Vamos pintar esse palito de azul! E vermelho! Está pronto o segundo doce! Agora vamos pintar o rosto do fantasma de rosa! E a sua boca de azul! E de amarelo para os seus olhos assustadores! E para o palito do doce vamos usar um pouco de verde! E de cor laranja! O terceiro está pronto também! Para o último palito de doce vamos usar um pouco de amarelo para o rosto da abóbora! E vermelho para os olhos! E a parte do palito do doce! Vamos usar rosa para a boca! E azul para o nariz! E as outras partes do palito do doce! Eêêêê! Todos os nossos doces de Halloween estão prontos! Eles parecem tão legais! Feliz Halloween a todos! Olá amigos e amigas! Como estão? Espero que estejam ótimos! Iremos desenhar hoje um cacho de bananas! Estão prontos? Então vamos começar! A primeira coisa será desenhar o contorno E como sempre, reforçar o contorno do desenho Com uma tinta ou um marcador com uma ponta mais grossa E agora vem a parte mais divertida! Colorir! Você pode colorir com marcadores, com pincéis, com aquarelas Ou qualquer coisa serve! Mas desta vez eu escolhi o pincel E obviamente a cor mais apropriada para colorir as bananas é o amarelo Muito bem! Ah sim! Devagar para não borrarmos! É isso aí! Você está indo muito bem! E mostra que você gosta de colorir! Finalizada esta parte Vamos escolher uma cor mais suave Para preencher o interior das bananas Vocês já sabem que sempre tem que ter muito cuidado Ótimo! Esfumaremos as duas cores com muito cuidado E assim criaremos uma cor muito mais realista A união das bananas Iremos pintar um pouco de verde amarelado E com esta mesma cor que sumamos Iremos fazer o começo das bananas Então, é assim amigos e amigas Que desenhamos e colorimos um cacho de bananas Até o próximo vídeo! Olá queridíssimos amigos! Como vocês estão hoje? Espero que muito bem! Hoje eles tragam um desenho dos mais nutritivos Vamos desenhar e colorir um brócolis Uma espiga de milho Uma cenoura Um tomate E algumas ervilhas Vamos começar a desenhar e colorir um brócolis E vamos colori-lo com a cor verde Muito bem! Agora o caule com a cor verde um pouco mais claro Ótimo! Alguns pequenos detalhes E logo terminaremos O brócolis Ótimo! Agora vamos desenhar a cenoura Vamos desenhar o corpo de cor laranja E a parte superior com a cor verde Muito bem! Alguns pequenos detalhes E vamos dar espaço Para desenhar e colorir A espiga de milho Muito bem! Vamos desenhar o corpo da espiga E vamos colorir primeiro As folhas que rodeiam os grãos da espiga E vamos colori-lo de cor verde E agora de cor amarelo por dentro E onde vamos continuar desenhando os grãos de milho Muito bem! Um pequeno reflexo para dar mais credibilidade ao desenho E agora com o marcador com a ponta um pouco mais fina Vamos fazer os grãos E isso assim! Muito bem! Alguns pequenos detalhes E já podemos dizer que finalizamos A espiga de milho Ótimo! Daremos lugar para o tomate Bem grande e vermelho Coloriremos de verde o caule E de vermelho O restante do tomate O vermelho bem vivo Muito bem! Uns pequenos detalhes E terminaremos de colorir O tomate E chegamos no final do nosso desenho Onde vamos desenhar e colorir Algumas ervilhas em sua vagem Vamos começar colorindo A vagem de cor verde E então agora Vamos colorir as ervilhas de verde um pouco mais claro Muito bem! No interior da vagem Vamos colorir de verde escuro E vamos finalizar o desenho Adicionando alguns pequenos detalhes E assim amigos e amigas Que desenhamos e colorimos Um brócolis Uma cenoura Uma espiga de milho Um tomate E algumas ervilhas Até a próxima! Até a próxima! Olá amigos! Hoje nós iremos aprender Como desenhar frutas Isso mesmo! Qual é a sua fruta favorita? Eu amo cereja E vamos começar com elas Desenhando parte por parte Da cereja Parece até um coração Só que um pouco mais redondo Desenhando neste formato Um pouco desta forma Em folhas Não é fácil? E agora alguns longos Formados para banana Para fazer o cacho São três no cacho A próxima é uma maçã Elas são bem parecidas Com o formato da cereja Mas é claro que muito maior E em formato redondo E não é assim mesmo Que elas são redondas? E também um pedaço De uma melancia Isso mesmo! Ela é redonda Com triângulo no topo E com sementes E por último Mas não menos importante Um cacho de uvas Começando com o zigue-zague Das folhas E alguns círculos Lado a lado Bem desta forma E pronto! É a hora de pintar! Uau! Com a cor verde primeiro Iremos pintar as folhas De todas as cerejas E de vermelho Você gosta de cereja? Eu também! A seguir nós iremos pintar as bananas De amarelo Pois as bananas Elas são amarelas Você alguma vez já experimentou Banana com mel? É maravilhoso! Especialmente na vitamina Marrom para as pontas Das bananas E as pintas E agora o verde Para as folhas Da maçã E o vermelho Para a nossa maçã É claro que podemos Pintar as maçãs De diferentes cores Então você pode escolher As cores que quiser Mas eu vou escolher A suculenta cor vermelha Para a maçã Então agora é hora de pintar A folha da nossa pera Eu vou usar o verde claro Para a nossa pera Tomando cuidado Para não pintar as bordas pretas E está pronto! Vamos lá! A seguir o vermelho Para a parte do meio Da nossa melancia Ai que delícia Eu adoro comer melancia Nos dias de calor No verão E de verde é aqui Por último Mas não menos importante Vamos pintar O nosso cacho De uvas de roxo E as uvas também existem De cores diferentes Vermelho, preto Verde, claro Escuro E você pode pegar E escolher qual preferir Eu gosto das escuras Porque elas são as mais doces Mais um para colorir E agora vamos pintar as folhas Que linda folha Temos aqui também E lá vamos nós Nós pintamos E desenhamos essas frutas Você pode tentar em casa Você pode tentar Pausando o vídeo De uma vez ou outra Boa sorte É uma abóbora assustadora De Halloween Vamos desenhar O nariz Os olhos E um grande sorriso E agora vamos desenhar A abóbora Bem desse jeito E por último O caule Por que não desenhamos Algumas estrelas Ao redor da abóbora Apenas continue Tudo em volta Parece tão bom Agora você está pronto Para pintar Vamos começar com o verde Vamos começar com o verde E agora azul Depois um pouco de rosa Depois um pouco de rosa E vermelho também Para o centro Vamos usar o amarelo Sorriso roxo Sorriso roxo Vermelho para o nariz Vermelho para o nariz E verde para os olhos E o caule E o caule também Vamos pintar todas as estrelas Com cores diferentes Primeiro o amarelo Depois roxo Depois roxo Algumas de azul também Aí vem o verde E o vermelho E terminar com rosa Isso parece incrível Jack o lanterno está brilhando Feliz Halloween para todos Olá crianças Hoje nós iremos mostrar como desenhar um carrossel Eba É brilhante e colorido Primeiro vamos começar desenhando a base Depois vamos desenhar os nossos cavalos Nós iremos desenhar um, dois e três cavalos Eba Vamos desenhar todos os detalhes A cabeça e o rabo E os olhos no centro Assim desta forma Mais um cavalo Colocamos os três juntos Ótimo Agora vamos desenhar as pelastras no meio dos cavalos Eba E terminar a nossa base Vamos fazer o teto agora Com linhas curvas E as bordas E então a parte de cima com as linhas em direção ao meio Formando triângulos E um círculo na ponta Agora vamos começar a pintar com a purpurina Vamos começar com o amarelo Amarelo para a base Uau que cor vibrante legal Vamos escolher o vermelho Verde, amarelo e rosa e verde Próximo Que ótimo O verde para a base Tenha cuidado ao pintar dentro E agora iremos usar o prata para todas as pilastras Que lindo E o pêssego Vamos deixar todos os cavalos lindos e de cor pêssego Lindo E tenham cuidado ao pintar entre as linhas Muito bem O último Lindo e fofo Ótimo Vamos usar o marrom para todas as crinas e rabos dos cavalos E o roxo Para as montarias Uau, olha pra estes cavalos Olha este dourado E agora o dourado para as partes do teto E o verde Em cima do dourado Ótimo Agora vamos pintar o resto do teto usando rosa Para pintar as listras O primeiro Cada listra alternada será a de rosa É tão bonito Vamos usar o amarelo novamente E entre o rosa Rosa e amarelo Ah, que linda combinação Agora está na hora de pintar o nosso teto Com o turquesa lá em cima no triângulo E então vermelho para a bola Vejam crianças Isso foi tão fácil e divertido Que ótimo E agora nós temos um colorido e brilhante carrossel Olá amigos e amigas Como estão? Espero que estejam ótimos Hoje trarei um desenho muito internacional Um globo terrestre Estão preparados? Então pegue o marcador preto e vamos começar A primeira coisa que fizemos foi desenhar a América América do Sul, América Central e América do Norte Agora a África E a continuação Europa Com o marcador azul Pintaremos Todos os oceanos E mares do planeta Se não tiverem um marcador Não se preocupem Podem pintá-lo com aquarelas Com tintas, canetinhas Isso, muito bem Você já sabe que deve fazer isso com muito cuidado Para não coloremos as partes que não queremos Vocês sabiam que 70% da superfície do planeta Terra são de água? Ou não sabiam? Que é nada mais e nada menos que 70% Ótimo Agora com a cor verde Nós pintaremos os continentes Eu comecei pela América do Norte Agora a América Central E a continuação América do Sul Europa E África Vocês deverão prestar muita atenção Com bastante cuidado Como sempre E assim amigas e amigos Que nós desenhamos e colorimos o globo terrestre Até o próximo vídeo Para ver mais Se inscreva no canal Arte Fácil